Gente, olha só, o presidente Lula faz a primeira viagem internacional do ano. Luiz Inácio Lula da Silva chega ao Egito, onde terá uma reunião com o presidente Abdel Fattah El-Sisi. Os presidentes vão assinar acordos bilaterais. Quem tá conosco pra falar mais sobre isso, trazer mais detalhes, é a Luciana Verdolim. Bem-vinda, Lu! Bom dia, Kobayashi, bom dia a todos aí do estúdio, bom dia a quem tá acompanhando a gente. O presidente Lula já desembarcou no Egito, hoje o dia livre, a expectativa inclusive é de que ele faça turismo, visite as pirâmides como forma inclusive de aumentar a relação, a boa relação com o governo do Egito. Amanhã começam as agendas oficiais propriamente ditas. Tem reunião com o presidente do Egito, o objetivo é discutir a questão de acordos bilaterais em várias áreas, o aumento do intercâmbio comercial e o presidente Lula também vai fazer questão de agradecer pessoalmente o apoio que foi dado à repatriação daqueles brasileiros que estavam lá na faixa de Gaza. O Egito foi extremamente importante nessa negociação. Os brasileiros cruzaram a fronteira e pegaram um avião dentro do território daquele país. Então, o presidente Lula vai aproveitar para agradecer. Vai ser um momento também para discutir a possibilidade da intensificação do acordo, do conflito armado entre Israel e o grupo terrorista Hamas lá na faixa de Gaza. O Ministério das Relações Exteriores inclusive divulgou notas, se dizendo bastante preocupado com essa sinalização do governo de Israel. Logo depois, o presidente Lula embarca para a Argélia, para a Etiópia, Minto, embarca para a Etiópia para participar do encontro dos países africanos. O governo brasileiro vai participar como convidado, como observador. Mas o presidente Lula tem dito que é preciso intensificar a relação do Brasil com os demais países. Nessa visita, o governo brasileiro vai tentar ampliar a venda de carne para os países da região Existe inclusive a expectativa do governo do Egito autorizar que novos frigoríficos exportem carne bovina aqui do Brasil. Existe também a expectativa de se fechar um acordo para voos diretos do Brasil para o Egito, o que normalmente significa o incremento do comércio para os dois países. Hoje, os voos fazem muitas escalas, acaba se tornando demorada e cara a viagem. Por isso, vai ser também um dos assuntos desse encontro que o presidente Lula vai ter. A expectativa é de que ele só retorne aqui para Brasília no início da semana que vem. Tá aí. Muito obrigado, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo esses detalhes da primeira viagem internacional do presidente Lula em 2024. Ju, quero começar com você, te perguntando exatamente sobre essa questão de ir lá agradecer o Egito pela colaboração que teve justamente na ideia de repatriar os brasileiros, aqueles que estavam na faixa de gás. O Egito foi importantíssimo porque foi por lá que eles saíram, né? Não só brasileiros que estavam na faixa de gás, mas parentes também desses brasileiros que conseguiram deixar aquela área de conflito justamente por essa conversa, essa relação diplomática entre Brasil, Egito e alguns outros estados que intermediaram. Não, sim. O Egito, ele controla uma das duas saídas que passa pela faixa de gás. Ele controla a saída de Rafá. Inclusive, no início do conflito, lembrando que Hamas bombardeou o Estado de Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Então, no início do conflito, o Egito se colocou resistente em relação à abertura dessa faixa que ele controla hoje. E os motivos são muito óbvios, né? Ele traria para perto de si o conflito e ele teria que ter uma participação maior nessas intermediações. O Egito, ele tem um papel extremamente importante, obviamente no contexto da humanidade, mas nesse conflito de Israel e Palestina, porque o Egito foi o primeiro país a fazer as pazes com o Estado de Israel em 79. Então, ele é visto, né, tanto por Israel como também por grupos palestinos, como um país que tem essa capacidade de diálogo. Então, é importante sim estar próximo do Egito. O meu único questionamento é se faz necessário mais uma viagem internacional, né, do presidente Lula. Ele passou boa parte do ano passado viajando, sempre com comitivas muito grandes, sempre com viagens muito caras. E aí, o que me parece é que existe um aceno muito forte para o estrangeiro em detrimento do nosso território, assim, de cuidar do nosso território. A própria, o reforço da ideia de ajudar no desenvolvimento dos países africanos, eu fico pensando assim, como é que a comunidade internacional enxerga isso considerando que o Brasil é um país com extremos problemas de fome, de falta de saneamento, de educação fraquíssima, de não acesso a todos à saúde. Este país quer ajudar outros a se desenvolverem. Assim, é uma retórica que não encontra abrigo na realidade dos fatos. Então, eu enxergo mais uma viagem, mais uma viagem cara, mais uma viagem custeada com o recurso do pagador de imposto brasileiro e com pouquíssimos retornos. Se o presidente Lula quiser ajudar a exportação de carne no Brasil, basta diminuir os impostos de produção do agro aqui no Brasil, diminuir, inclusive, as críticas que ele tece reiteradamente em relação à atividade do agro aqui no Brasil. Certamente facilitaria também não apoiar a invasão de terra, porque o produtor brasileiro tem medo de comprar terra, de expandir a sua produção, porque a qualquer momento agora ele pode ter a sua propriedade invadida. Então, se fizesse o dever de casa aqui interno no Brasil, garantindo segurança jurídica, redução de imposto, ajudando na logística de distribuição dos alimentos, ele ajudaria mais do que viajando para conhecer pirâmide no Egito. Fábio Piperno. Veja, essa viagem tem alguns objetivos, principalmente políticos, e no caso do Egito, ela também tem uma vertente comercial. Então, vamos lá. O Egito hoje é responsável por apenas 0,7% das exportações do Brasil. Lembrando que, o ano passado, o volume exportado pelo Brasil cresceu cerca de 10%, mas as receitas apenas 1%, porque as commodities tiveram seus preços, enfim, as suas cotações reduzidas. Mas, de qualquer forma, houve, então, um incremento da atividade. Em algumas viagens, o presidente Lula tem deixado o Brasil, enfim, viajado, acompanhado por grandes delegações de empresários. Aí, alguém vai dizer, ah, mas quem faz os negócios são as empresas privadas, não é necessariamente o governo. É verdade. Mas, o governo, ele pode se posicionar como um facilitador disso. Quando você coloca 200 empresários daqui de frente para um monte de empresários de lá, obviamente, você está encurtando barreiras e fazendo esse trabalho de aproximação. Coisa que, por exemplo, o Lídio e o Esfera acabam fazendo também. O Dória agora levou mais um monte de gente lá para os Emirados. Então, há uma expectativa de que o Brasil também volte a fazer melhores negócios com o Egito. O Egito é um país de mais de 90 milhões de pessoas. Então, não se justifica o Brasil ter uma corrente comercial tão pequena com esse país. E o Brasil, de fato, tem relações cada vez mais próximas. Mas isso também foi uma característica do Lula 1 e 2, de se relacionar muito com os países da África. Havia, naquela época, críticas, inclusive, a esse excessivo envolvimento na tal da política sul-sul, que agora chamam de sul global e tal. Mas o governo brasileiro tem essa estratégia. E, no caso da Etiópia, também um país bastante populoso. O Brasil teve ridículos 50 milhões de dólares exportados no ano passado. Tem que aumentar isso de alguma forma. E o fato do Brasil também aproveitar para participar de uma reunião da Cúpula Africana de Nações é também um ganho político. E veja, o Brasil realmente, em algumas áreas, ele não tem muito a oferecer, mas em outras, sim. Então, o soft power brasileiro, por exemplo, costuma usar até a Embrapa. E a Embrapa pode, sim, ajudar esse país da África.